vamos a todas as partes para chegarmos a consensos eu acredito mais em gerir um conflito do que entrar em confronto com estes homens e para isso nós temos que aprender é uma das sugestões que eu estou a deixar soluções apresentadas pela Cheryl vamos aprender a sentar-nos à mesa, vamos aprender a comunicar vamos aprender a usar técnicas como o diálogo não violento é uma técnica de comunicação e que ajuda a trazer o outro lado para nós outro ponto que ela fala tem a ver com o sucesso e o carisma as mulheres como várias de vocês falaram aqui assumem o seu sucesso ou como resultado de um combate, de uma posição de força ou assumem o seu sucesso como eu tive sorte ou eu por acaso até sou inteligente ou como no caso da Sandra eu quase que tive a andar à estalada com os chineses então vamos assumir que e acho todos feitos por Harvard inclusivamente em que o mesmo caso de sucesso apresentado com o nome de um homem o homem é valorizado quando os alunos lêem aquilo o mesmo caso com o nome de uma mulher ela teve sorte ela se calhar dormiu com o chefe então vamos assumir o nosso direito ao sucesso vamos assumir o nosso carisma e vamos nós também começar a quebrar o estigma de sermos mulheres e vamos nós também começar a quebrar o estigma do homem ser homem e então eu penso que aí é quando nos derem os parabéns começarmos a aceitá-los porque temos direito a eles quando nos parabenizarem por termos feito alguma coisa de muito boa vamos dizer eu sei porque é isto que eu valho então isto passa por um processo de trabalhar fazerem programas de desenvolvimento pessoal fazerem programas de desenvolvimento de autoestima de amor próprio e de irem perceber quais são as vossas crenças mais profundas e porque é que quando se vocês são as primeiras achar que o sucesso é um pouco de mistura de eu por acaso sei umas coisas por acaso tive sorte por acaso tive a sorte de alguém me puxar é a diferença entre alguém dizer eu estou aqui porque eu mereço trabalhei para isto tenho conhecimento das características e as capacidades isto não é por eu ser mulher é por eu ser pessoa então isto é um dos temas que ela também aborda outro tema é a história de nós vermos a escada nas empresas como a escada subir a escada se calhar isto não é uma escada se calhar isto é uma coisa que tem altos que tem baixos a Luísa foi minada e deitada abaixo por outras mulheres se calhar a Luísa Piet tem um excelente exemplo para começar a trabalhar a cabeça dos homens se calhar a Luísa tem um bom exemplo para começar a ser mentora de jovens e aqui eu gostaria de dizer que o meu trabalho no empoderamento da liderança no feminino o meu trabalho foca-se também nos homens nós temos que aprender a empoderar os homens não é só dizermos que eles não deixam que eles não ouvem porque isto é muito pointing finger como nós costumamos dizer mas é perceber qual é a minha cota parte de responsabilidade no estado de coisas e perceber como é que eu posso empoderar jovens eu trabalho com jovens universitários aliás eu depois gostaria de falar mais tarde com a Isabel para começarmos a trabalhar um bocadinho também com universidades fora de Moçambique eu trabalho com jovens universitários eu não trabalho só com elas eu trabalho com eles quais são as crenças que eles trazem qual é a autoimagem o papel que eles acreditam que podem assumir no novo estado de coisas então temos que abraçar também o empoderamento do homem e é o que ela diz isto não é uma escada eu não tenho só que andar para cima ou para baixo as empresas são aquilo que nós chamamos o trepa-trepa das crianças então mudem a perspectiva sobre a forma de chegar onde querem chegar mudem a vossa perspectiva do que é o papel de mãe como mãe o papel do pai o papel de um chefe ela fala também na mentoria e aqui já falámos todas a importância de sermos mentoras de jovens mulheres mas a importância também de sermos mentoras de homens e eu costumo sempre dizer às minhas coachees que elas procuram mentores de cima para baixo e eu pergunto-lhes tantas vezes será que tu não podes ser também mentora do teu superior hierárquico porque tu também ao seres mentora de quem está acima tu estás a contribuir para que alguém mude a forma de ver as coisas e estás a ajudar essa pessoa a empoderar-se num novo papel vou terminar com mais o que ela diz procurem falar a vossa verdade fake it until you make it but make it true o que é que isto quer dizer falem a vossa verdade sem medo ultrapassem o medo de dizer aquilo que realmente pensam só porque são mulheres e com medo daquilo que os homens vão pensar se for eu a dizer e muitas vezes as mulheres fazem isto nas empresas com medo do que os homens vão pensar temos aqui a nossa querida amiga a Maria da Glória com medo que os homens vão pensar num hospital do que é que eu como mulher quero ocupar esse lugar qual é a vossa verdade porque é difícil alguém combater uma verdade se ela for genuína então a verdade tirem o manto da verdade à mentira e voltem a colo na verdade e isso ajuda a que nós sejamos genuínas se eu quiser um cargo só porque sou mulher eu não estou a ser genuína se eu quiser o cargo porque é o meu dom porque é o meu propósito porque é o meu caminho de vida porque é ali que eu sei que vou fazer a diferença porque as pessoas naturalmente vão-nos ouvir de outra forma a nós mulheres não se afastem antes de sair que é aquela história que a própria Alvarina estava a dizer Cheryl Sandberg ela própria diz quando nós entramos nos cargos eu já fui head de comunicação de multinacionais hoje sou consultora mas eu já estive desse lado e estive muitos anos e eu sei que quando vem a pergunta ah mas vai querer engravidar então enquanto tiver o período vai faltar então nós próprias assumimos a nossa fragilidade como uma fraqueza no facto de querermos ser mães de querermos casar nós próprias deixamos de procurar oportunidades e quando elas aparecem nós próprias deixamos de concorrer aos cargos ah agora casei vou ser mãe se calhar e isso está na nossa cabeça se calhar nada está na nossa cabeça então quebrem este paradigma e não desistam antes mesmo de começar e depois temos só para terminar transformem o vosso parceiro num parceiro de verdade ou seja e sei lá voltamos aos homens moçambicanos que a mulher é que tem que fazer tudo em casa em Portugal também às vezes é assim então ensinem os vossos homens a não ter medo de vocês ensinem-nos a serem verdadeiros parceiros a não ter medo que vocês ganhem mais do que eles ensinem-nos a não terem medo do vosso sucesso porque ensinem-lhes empoderando-os na sua masculinidade a masculinidade é como a feminidade não depende de uma relação de poder então ensinem-nos os vossos homens a ser parceiros não querem fazer tudo aprendam a contar as vossas histórias de sucesso nós temos o síndrome da super mulher e muitas vezes somos nós que diminuímos os homens um homem que não sabe pôr fraldas se nós deixarmos a nossa criança com eles para irmos trabalhar vamos telefonar 30 vezes vamos saber se pôs a fralda como deve ser porque Sandra somos profissionistas sim porque é isso que nós acreditamos que a vida nos exige então uma coisa que a Cheryl diz é done is better than perfect deixem-nos dar mal pôr mal a fralda deixem a criança ficar com um xixi até às orelhas porque depois vai tomar bem não há problema mas deixem-nos pelo menos tentar ensinem-nos também porque muitas vezes nós não deixamos com medo nós de perder o nosso controle de mulheres naquilo que nós acreditamos que é onde nós lideramos então há muita coisa que nós podemos fazer e contribuam para a igualdade e para a equidade dos homens também então a minha postura talvez eu esteja aqui a contrariar algumas vozes não acredito no combate acredito no diálogo acredito no conflito não acredito no confronto então nós mulheres temos também que mudar o nosso paradigma sobre qual é o nosso papel na assunção desta liderança no feminino era esse o contributo que eu vos queria dar procurem o menino ela tem frases motivadoras muito interessantes ao longo do livro nós fazemos estes e portanto é o nosso contributo aqui em Moçambique para o empoderamento da liderança no feminino é o trabalho que temos feito empoderamos também os homens nomeadamente através de um programa de rádio Luísa tinha um programa que se chamava o mundo das mulheres eu tenho um programa que se chama papo de homem terminei com algumas soluções pediram soluções estão aqui algumas soluções muito obrigada muito obrigada Cristina é sempre um prazer ouvir a Cristina mas infelizmente estamos mesmo no fim o tempo está no fim temos 5 minutos eu própria ainda tenho uma outra conferência que vai começar dentro de 19 minutos e tem muitas senhoras que também já deixaram também tinham ok estou aqui a ler tinham explicado ok eu própria gostei muito dessa conclusão que nós tivemos da continuação do primeiro webinar para mim é sempre uma honra um prazer em poder ouvir essa energia positiva essa força da natureza que somos nós as mulheres essa partilha de conhecimento e de ideias eu tinha uma dúvida que como a Sheila disse muito bem não acho que é a Nara que disse uma dúvida esse bichinho porque que nós as mulheres nunca conseguimos sair de vício não é ou de subida é muito 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 difícil essa ideia para mim ainda tem uma dúvida mas eu acho que será no terceiro webinar que eu vou conseguir tirar essa essa ideia toda eu quero agradecer mais uma vez de coração todas as nossas convidadas só para relembrar que no dia 25, 26 e 27 de junho se Deus quiser vamos ter o primeiro congresso internacional de mulheres empreendedoras Europa África que será em Portugal será sempre uma honra em ter as nossas convidadas aqui presentes não só participarem nesse primeiro congresso agendem já vão já ver quem não está em Portugal ver os bilhetes vai ser uma coisa fantástica vai ser um encontro de muita mulher líder não é assim como as nossas convidadas do nosso painel hoje e é sempre um prazer em ter todas vocês eu do meu lado estou super satisfeita agradeço mais uma vez gostaria das mulheres que fizeram parte do webinar as mulheres que ainda não fazem parte da associação Mulheres Empreendedoras Europa África que não que não esperem muito tempo que para além desses nossos encontros que façam parte da família porque o objetivo da associação é que a associação possa crescer com mulheres líderes com mulheres que têm ideias com mulheres de destaque assim como as mulheres que temos hoje no nosso painel do meu lado o meu muito obrigada não sei se antes de terminarmos alguém quis deixar um testemunho que é para podemos então fechar o nosso webinar podemos então vamos fazer o nosso coraçãozinho não é? muita paz muito amor que 2021 traga saúde para todas nós vamos deixar uma oração especial vamos fazer uma corrente de amor de carinho de muita força para todas as mulheres que estão a passar situações críticas temos muitas mulheres que perderam seus empregos muitas das vezes são mulheres que prontas mulheres solteiras que são pai e mãe perderam seus empregos um grande um grande beijo um grande chucuração para essas mulheres que estão a passar essa dificuldade toda temos que ser resilientes não desistirmos com aquela esperança com aquela determinação que 2021 não vai ser fácil mas também não pode ser pior que o final de 2020 estamos a passar agora do meu lado é tudo mais uma vez muito obrigada e fiquem com Deus se não tivermos a oportunidade de estarmos juntas em nome da Associação Mulheres Empreendedoras Europa África em meu nome pessoal desejo feliz festas feliz Natal se bem que esse ano vai ser de frente não é? muito estando da nossa família mas que sejam felizes sejam felizes vamos deixar que deu que Deus faça que o nosso ano 2021 traga-nos coisas positivas vamos estruturar nossas ideias no papel e que 2021 vai ser um ano de muito sucesso amém muito obrigada muito obrigada boas festas obrigada igualmente obrigada beijos boas festas obrigada 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 Obrigado.